Bem, o deputado Cássio Soares, aqui em Minas Gerais, apresentou um projeto de lei que visa proibir imagens inapropriadas de mulheres em banheiros masculinos em estabelecimentos comerciais aqui do Estado, como cartazes, pôsteres ou qualquer representação visual. A proposta teve o apoio de outros 42 deputados. De acordo com a justificativa apresentada pelos deputados, o objetivo é combater a objetificação, sexualização, satirização ou representação inadequada de mulheres. 43 deputados de vários partidos se uniram para assinar em conjunto uma proposta para defender a imagem das mulheres. O projeto de lei proíbe fotos, cartazes ou qualquer representação visual feminina inapropriada nos banheiros masculinos dos estabelecimentos comerciais no Estado. Acabar com a objetificação das mulheres em todos os ambientes do Estado. A gente vê que o projeto já determina não só a não colocação, mas a retirada de imagens que possam, de forma inadequada, promover essa objetificação das mulheres em diversos estabelecimentos pelo Estado.